Com o liquidificador portátil Black & Decker LP300, sua rotina ganha uma dose extra de facilidade. O modelo conta com potência de 300 watts, suficiente para moer até mesmo grãos. Outra facilidade é poder contar com dois copos em tritã e ainda duas tampas com clipe. Assim você pode levar suas bebidas prediletas para onde quiser, sem dificuldades. Um diferencial é o sistema Easy Start. Você precisa apenas girar o copo delicadamente no sentido horário e o liquidificador começará a funcionar. Por conta de suas lâminas em aço inoxidável, ele é capaz de processar grão e também triturar gelo. O modelo ainda garante boa estabilidade, uma vez que possui base conventosa. Outra facilidade é o enrolador de cabo, para um armazenamento prático e também eficiente. Antes de começar a preparar suas bebidas prediletas, que tal dar o primeiro passo em direção a boas ofertas? Ative o alerta de preços em nosso site ou app. Tchau. 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 Tchau.